já sabe né quando eu estou gravando o vídeo é porque tem algo a fazer então acabei de receber essa câmera aqui com a sony nx5 aqui de jardim eldorado acredito seja rio branco no acre hoje é 3 de novembro de 2021 essa câmera foi enviada a não tem a data que foi enviada né mas tá mais ou menos com os dez dias ela veio pela azul transporte carga cargas aéreas né demorou mais que o correio então olha só problema dessa câmera ela tem aquele velho erro conhecido demorou a ligar cinco segundos dez segundos ela está fazendo a leitura da placa e está tentando identificar algum erro erro c 3260 aqui se dá para aproximar bem no centro da tela aí erro c 3260 e a gente vai corrigir esse erro são exatamente 17 horas e 32 minutos vamos a mão vamos pôr a mão na massa né então bora lá é essas partes assim é a introdução é boa eu deixo com áudio tal mas aí quando eu vou corrigir a o erro da câmera eu gosto de acelerar o vídeo para não ficar um vídeo muito chato e colocou música tá certa certo pessoal então até daqui a pouco não mais eu vou falando alguma coisa não se esqueceu eu te esqueceu eu te esqueceu eu te esqueceu o Se inscreva no canal 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 E olha só Aqui está o problema Esse aqui é a bobina Olha só aqui Um lado até está faltando Esse lá de cima A bobina caiu Esse aqui é o problema do erro do foco Tudo por conta que a Sony usa tipo uma cola quente E essa cola, eu sei que está estourando E essa cola, eu sei que está estourando por aí A Sony usa uma cola quente E essa cola ela tipo Desaprega Desaprega Da base da base da bobina E a bobina acaba quebrando tudo Aí causa o erro Agora para chegar Até aqui É o último passo É uma novela medonha Demora mesmo E tem que ser um trabalho bastante delicado E não é todo mundo que faz não E tem que ser um trabalho bastante 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 Bom gente, olha só É o seguinte O reparo Da bobina Do foco Foi feito Agora eu vou aguardar Um tempinho a mais Para poder a cola secar Para evitar da cola grudar Enquanto ela ainda está Grudendo aqui Flexível Está mola Cola Para evitar de colar Na parede aqui da lente E grudar O foco Então vamos aguardar E esperar aqui uns 20 minutinhos Uma meia hora Esperar a cola secar Está certo? Logo logo eu vou voltar com o vídeo Então, de volta Vamos agora colocar a nossa lente Nossa bobina aqui na lente Fechar a lente Fechar a máquina E Vai dar tudo certo Tchau 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 Pois é Então agora vamos a Fase final A lente está montada Vamos agora Colocar a lente No corpo da câmera E Vamos ver como é que Vai ficar o resultado Vai dar certo Tchau 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 Bom gente Vamos ver as horas Aqui Ora, ora Ah Aqui Não vai dar para mostrar as horas Não Tudo bem Vamos fechar aqui Então são agora 20 horas e 8 minutos Não 20 horas e 10 né 8 horas e 10 minutos E vamos agora Ligar a câmera E Ver o resultado Tá funcionando O áudio Tá Tá Pegar a bateria E Bora lá Sony 3 2 1 Reparo Feito Olha só O zoom Tá no foco manual Botar no foco automático O zoom Não Zoom Abre zoom Feito Zoom O foco acompanhando É isso aí Então Ao nosso amigo Do Acre Ao nosso amigo Tem aqui o nome Adilberto Silva Do Acre Meu amigo A sua câmera Está ok Eu vou só fazer uma limpeza Dar um polimento Aqui Uma revitalização No plástico No plástico E A sua câmera Já está ok Viu Para você então Que tem Uma câmera Que infelizmente Deu um problema No erro No erro Do foco Erro de lente Geralmente A minha especialização É lente É no estabilizador É no zoom É no foco É na íris É no filtro Minha especialidade É lente Eu troco um LCD Eu troco um Um viewfinder Eu troco um cartão Aqui um Se você tem uma câmera Entre em contato Comigo Whatsapp Vai estar na descrição Mas é 85 Fortaleza Ceará 9 8802 6544 Fala diretamente Comigo mesmo Leiton Freire É isso aí Só que Véi Tá certo gente Obrigado a todos Boa noite Bom dia Boa tarde Fica com Deus E até a próxima Deixa eu finalizar aqui Vamos finalizar aqui